Dessa primeira queda que vai começar já já. Mas antes a gente tem um recado pra você aí de casa que tá assistindo a NFA. A NFA gostaria de comunicar que a equipe da Noz optou por não participar dessa Copa NFA. E aí sua Leida, deixa aquele like para fortalecer e também se inscreve no canal para não perder nenhuma notícia do cenário de Frefire. É que tem hoje o Rei dos Coins? E também dog, quer comprar diamante baratos e super confiáveis? Compre pelo Rei dos Coins, link na descrição. E aí seu mito, no vídeo de hoje a Laude quita mais uma vez do campeonato da Liga NFA. E dessa vez foi por causa do jogador Tuzin que tinha sido suspenso do campeonato por tempo indeterminado. E tudo isso aconteceu porque o jogador Tuzin ainda continua suspenso da NFA e a Laude pensou que ele jogaria essa NFA. E a NFA se pronunciou sobre a saída da Noz do seu campeonato e falou que eles podem até voltar se quiserem. Mas antes a gente tem um recado pra você aí de casa que tá assistindo a NFA. A NFA gostaria de comunicar que a equipe da Noz optou por não participar dessa Copa NFA. Mesmo tendo inscrito os jogadores Mito, Leozin, Next e Eltin. A NFA gostaria de avisar que a equipe da Noz continuará inscrita e está mais que bem-vinda se quiser retornar à competição ao decorrer dela. E no site do Mais Esporte, a Laude falou o motivo de ter saído do campeonato. Eles falaram assim. Após anunciar a contratação dos jogadores Leozin e Mito para a Lineup de Free Fire Emulador, a Laude comunicou que não participará da Liga NFA, o principal campeonato do cenário, devido à volta do jogador Tuzin à Lineup. O Tuzin tinha sido afastado da Laude após ser acusado de insura racial por um comentário no Twitter. O atleta foi banido por tempo indeterminado do torneio da Liga NFA e na época ficou de fora da final do primeiro split. E esse daqui foi o comunicado da Laude na íntegra. A Laude informa as vozes ativas de sua comunidade e todos os fãs de eSport que a Noz, time da organização no cenário emulador de Free Fire, infelizmente não participará da Copa NFA 2022. Somente na quinta, na data do dia 14 de sete, após anunciarmos com enorme satisfação os integrantes da nova seleção da Noz, a Liga NFA entrou em contato com a organização de maneira repentina para comunicar a desclassificação da Noz no evento que estreia hoje. E o motivo, segundo a NFA, é a volta do jogador Arthur Tuzin Fernandes, que teve sua suspensão revogada para disputar a Copa NFA pelos próprios sócios. E a Laude continua falando assim, A decisão da NFA jamais foi prevista ou esperada pela Laude, já que a NFA e a Laude vêm trabalhando em consulto na implementação de projetos para tornar a área menos tóxica e mais inclusiva. Nesse sentido, confirmamos que, em relação ao atleta mencionado, a Laude realizou com ele, durante sua suspensão, um forte acompanhamento profissional, psicológico e socioeducativo, dentro e fora das redes. Conforme afirmamos no início de junho. No entanto, mesmo ciente das medidas adotadas desde o princípio, já em prática, entre todos os colaboradores internos por meio de um calendário ativo de palestras sobre preconceito no e-esporte e em sociedade, lideradas por nomes referentes do mercado, infelizmente a NFA não considerou as ações suficientes. Importante ressaltar que é preciso mudar internamente para assim tornar pública a mudança que queremos no cenário. Por fim, informamos que mantemos nosso posicionamento de respeito e transparência com a nossa comunidade e parceiros e que, portanto, não nos cabe zugar as decisões da NFA, mas acatar e evitar que tais situações voltem a ocorrer. Reiteramos que a Laude segue com seu propósito inegociável de trabalhar para eliminar todo e qualquer tipo de preconceito em prol de um ambiente de e-esporte tão inclusivo e saudável quanto vibrante e capaz de transformar vidas. E esse daí foi o pronunciamento da Laude. Só que aí a Liga NFA também veio a íntegra para falar sobre o caso. Olha o que eles falaram. A NFA informa que são inverídicas como informações de desclassificações da noise do segundo split da Copa NFA, conforme reportado por nota oficial da Laude. Em nenhum momento os sócios do torneio entraram em contato com os representantes da organização para informar qualquer desclassificação, já que a equipe estava inscrita regularmente e com quatro atletas aptos para jogar. Sendo eles o Mito, como vocês podem ver também, o Eltyn, o Leozin e o Nectz. E eles também falaram sobre o Tuzin. A respeito da suspensão do atleta Arthur Fernandes, em nenhum momento a decisão foi revogada por parte da organização do torneio. O jogador continua suspenso de todos os países da NFA por conta do ocorrido no dia 1 de junho, quando o mesmo foi acusado de insúria racial, após uma fala racista em suas redes sociais. A NFA informou para Laude que, para o retorno do atleta em países, seria necessário trabalhar o problema não somente com o interior, mas também de forma externa, o que não ocorreu até o momento. A NFA, qualquer que seja respeitada a decisão da Noize, reforça em não disputar o torneio. Porém, a equipe está liberada para competir a um momento com os atletas que já foram previamente anunciados. E a Liga NFA também fala sobre o CIS treino em que o Tuzin jogava. Segundo eles, o Tuzin foi liberado nos treinos justamente porque é um atleta profissional e precisa manter o ritmo de jogo. Não existe nenhuma restrição de quem joga os treinos da NFA, já que não é necessário nenhum tipo de inscrição. E aqui começa mais uma discussão, tropa. E o Bernard Assad, dono da Liga NFA, falou assim, Gente, vocês tiraram as informações da cabeça de vocês e tomou como verdade. O Tuzin não foi inscrito na Copa NFA. E o Zean, um dos donos da Laude, falou assim, Olha, Bernardo, não sei como vocês se comunicam internamente, mas essa história está muito estranha. Vim no Twitter, destorcer as coisas não faz bem para ninguém. E ele mostrou os prints da conversa. Olha aí. E o Bernardo, por sua vez, respondeu o Zean falando para ele postar toda a conversa. E em seguida, ele perguntou se a manese da equipe não havia informado sobre o combinado. Olha aí o print. E lembrando que a final dessa NFA vai ser presencial e com torcida. Então, os torcedores da Noz que comprou o ingresso vai ter que pedir reembolso e tem até sete dias para pedir esse reembolso. Mas e aí, nessa opinião, quem está errado nessa situação? A Laude ou a NFA? Comenta aí na sua opinião, sua lenda. E aí, você chegou aqui no final, deixa aquele famoso like. E também ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. E também, se você quiser assistir outro conteúdo do canal, tem um aqui, tem outro aqui e tem outro aqui. Muito foda os três, só você escolher. E se você também não se inscreveu, só clicar aqui. Então, deixa o like e se inscreva aí. E é nóis!